Música Oi pessoal, aqui é a Cristina Camila, sejam bem vindos a mais um vídeo da série Geeky Craft, nessa série moda de na versão 1.10.2 do Minecraft Estamos hoje aqui na nossa base e como eu havia prometido no nosso episódio Nós fazemos aquele gerador fodão, boladão Hoje nós vamos fazer uma mineradora, tá? Não vai ser uma vendedura fodona, mas já vai ser o início A gente conseguir recursos depois, melhorar a nossa energia, melhorar a nossa produção de minerais E por af, e vai, né galera? Fiz um monte de crafting table que eu ainda não tenho sistema de storage compacto com auto-crafting Então tá aqui, tive que fazer também, essas maquininhas aqui do Enderails, essas splice Tive que fazer, sou bague, por quê galera? Eu preciso de trazer, levar a energia lá pra onde vai ser nossa mineradora Porque tá lá embaixo, perto da bedrock Eu preciso de levar a energia que tá lá em cima pra lá Então não preciso de usar nada menos que o Dimensional Transaver Aí pra fazer essas paradinhas todas aqui Gasta muito item, né? Mas bora aqui Então vamos começar com o parte, depois eu vou mostrar direitinho o crafting e tudo que tem que fazer Eu já deixei preparado pra poder deixar o episódio bem dinâmico, né? Como eu disse anteriormente, nós vamos fazer com o Void Oil Miner do Environmental Taxi Do nosso geradorzinho tier 1, fodão, né? Então essa é aquela mineradora que ela funciona como aquela laser drill do Manufacturer Load Ela vai minerar no Void e vai retirar recursos, tá? A tier 1 é bacaninha, então aqui nós já vamos fazer pra direta tier 2, tá galera? Vamos mostrar aqui os itens que a gente precisa A gente precisa de 32 estruturas e blocos, né? Não sei se vocês lembram Aqui nós fizemos aquele... A estrutura e bloco do tier 1 pra poder fazer o nosso solar panel Então vai ser a mesma, só que nós vamos dar um up nela Tá vendo que era um basalto, ou alabaster, ou radonet, stone Qualquer um dos blocos que a gente poderia utilizar E com ouro, a tier 2, galera Ela leva diamonds Como eu tinha feito alguns a mais aqui Eu já deixei prontinho aqui pra gente, ó 32 basaltos tier bloco Depois nós vamos precisar disso aqui, olha Que é uma machine base Nós vamos precisar de 16 machine base Essa aqui não tinha machine base e tinha tier Não, machine base e não tem tier Ela pode ser feita tanto de assalto, quanto de alabaster Quanto mesmo os três materiais Não se dizer que não fica repetindo, não, tá? Depois nós temos que fazer o que, o que, o que, o que Sobre o que, ó Vou precisar mais Nós vamos precisar de fazer um void ore controller Tem void resource e void ore miner controller, tá? O tier 1, ele é feito aqui dessa forma Com bloco de ouro, né? Ether quartz ore, diamond ore e iron ore E no meio a gente precisa de fazer isso aqui, olha Que é um clear lens E essa lente no meio é feita com clear glass Então eu já deixei aqui pronta pra gente, ó Clear lens Ah, isso, clear lens E a gente coloca aqui no meio E coloca em volta Nós temos aqui o nosso clear lens Só que eu preciso de três pra isso aqui, ó 1, 2, 3, tá vendo? São três Vocês vão entender por que eu preciso de três Deixa esse restante aqui que daqui a pouco nós vamos utilizar Nós vamos usar também de um laser core, tá? Aqui eu vou fazer cinco Porque vocês vão ver que mais pra frente eu vou precisar de cinco Mas na verdade aqui são só três Por que eu tô fazendo isso tudo? É que, ó Tá receio, recipe, né? Que eu mostrei pra vocês Vou colocar o clear lens E laser core Nós não temos um void ore miner controller Tira um Só que como eu quero fazer o tier 2 Olha o craft no tier 2 Eu preciso de três void ore miner controller Então por isso que eu fiz a receita de três aqui E nós vamos colocar um, dois, três E vamos pegar diamante Que eu não deixei tanto Bloco de diamante Aqui, ó Bloco de diamond São quatro blocos de diamond Que nós vamos utilizar Então, assim Não é uma mineradora barata, tá, galera? Mas eu espero que Ela minera bem bacana pra gente Peraí Errado É aqui, 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 aqui Aí eu vou precisar de um de você Ih, mas um clear lens, hein? Não é um clear lens ali embaixo? Então vamos ver aqui, ó Clear lens é você aqui E aqui E aqui Muito bem Ok Então alguma coisa errada Yes! O void ore miner controller tier 2 Ó Nós já temos quase tudo que precisamos Depois nós vamos precisar de que mais? Ahm Tanta, tantanta World ore miner Tier 2 Então 32 true blocks 16 machine base Ah, laser core, galera Um clear glass lens O variante Três laser core E o Quart machine Upgrades Isso aqui, ó Quatro Ah, mas assim Esse Peraí Esqueci até de mostrar pra vocês Deixa eu ver Cadê, cadê, cadê Eu não tenho mais Sende, peraí Como eu vim dizendo, galera Esses upgrades aqui Modify core Eu tenho a opção de deixar uns Focam mais eficientes Tipo fazer o speed Que esse é ótimo pra Pra ela Porém ela precisa de um item Diferente que é o mica E o mica Eu só consigo Minerar ele, galera Com uma outra estrutura Que é chamada O void resource mine Que ele Pega recursos que são importantes Para o craft Então Depois nós vamos ter que fazer uma void resource mine Também, né Mas por enquanto Então eu vou usar Sem upgrades Eu preciso só de quatro E preciso também de mais Três laser core E Clear lens Um clear lens O clear lens, galera Ele tem a questão de cor Tá? De cor, não De cor De cor mesmo Ou aparece O que eu ouvi falar Ele acrescenta A efetividade E a cura Se depende de alguma coisa assim Modifier Ou então Você consegue selecionar O tipo de De minério Que você Você quer Tipo aqui Vamos ver Profissionalmente Cobre Uma coisa assim Nesse sentido Deixa eu ver aqui O amarelo Se é para ouro E isso aqui Olha O azul Para diamante Entendeu? Então dependente Do core Que você vai colocar Ele vai ter Uma preferência Deixa eu ver Esse aqui Não tem nada É, mas vamos usar um lenço É uma lenço Depois eu vou olhar Isso direitinho Para não estar falando Erra aqui com vocês Para não ter Não ter coisa Então é um Clear Lens Cor variante Laser Core Três Laser Core Quatro Modifier Core Acho que a gente já tem Tudo que nós precisamos E para acertar Nossa energia Nós vamos usar aqui O Dimensional Transaver Feito com a Eletra Estil O Ender Ressonator Galera Feito assim Cabeça de Enderman Lá no Spawn O Luik fez O Luik e o Milão As demais fizeram Uma farm de Enderman No ano que eu fui lá E consegui Cabeça de Enderman Vibrante Crystal O que mais Isso aqui Ender Crystal Por isso que a gente fez A Soul Binder Galera Que isso é feito Com Vibrante Crystal Que é esse aqui Com a Alma de Enderman Aqui na Soul Binder Entendeu Isso aqui Tem até mais uma Aqui Pega a Alma de Enderman Aqui na garrafinha Vídeo feito de quartos A pitadinha De não ser segredo Para ninguém Eu fiz dois Para que você está dois E aqui galera Vou colocar uma Ender Crystal Vou fazer uma Staff Of Traveling Porque É Você sabe Eu acho que eu só não coloquei Ali em cima Eu fiz aqui o Travel Anchor Que eu falei Aí eu já setei ali embaixo Para botar a mineradora E eu não dei ali em cima Que engraçado Eu achei que eu tinha feito Três Travel Anchor Deixa eu ver Travel Anchor É muito simples Fazer com pulsante Crystal E Essas paradinhas Aqui Deixa eu pegar um diamante Eu acho que eu tenho Pulsante Crystal Eu tenho quatro aqui Mas eu tenho Aqui é você Deixa eu ver se eu ainda Tenho recurso aqui Do Ender Ion Um, dois, três, quatro Acho que eu preciso de Iron Um, dois, três, quatro Não sei se é assim O Prefit Mas vamos lá É Vou colocar aqui no meio Fazer Nugget Joga aqui Aqui pronto Nós temos um pulsante Crystal E Isso mesmo 4, 4, 4, 4 Você Aqui no meio É muito simples De funcionar Mas já que a gente Não tem open blocks Pra fazer elevator Nós vamos usar isso aqui Igual esse aqui Eu cliquei Eu setei como máquinas Nós vamos acertar Nossa energia Nós vamos lá pra cima Ai caramba Nossa Agora que eu vi Que eu estou sendo Ranch Que não sei Deixa eu ver Aqui no Headstone Pra ficar voando Aqui o nosso Negócio Cheiro Fiz mais dois Vibrante Capaz Tô Galera Então nós todos Conseguindo Armazer 75RF Vou colocar Aqui embaixo O nosso esquema Aqui no meio É o mesmo Jack Aqui ó Travel rank Você tá aqui Como solar Painel solar Nossa Seu Tá bom Pra escrever Painel solar Ok Vou tá público Mesmo E com a varinha Que a gente Tá carregando Aqui se eu subir Aqui em cima Eu posso acertar Qualquer um deles Apertar Aí ó Vamos pra sala de máquinas Como é que deixei Tudo embolado O shift Eu já vim aqui Pra sala de máquinas Eu acho que já carregou Nossa Travel rank E com ela Melhor ainda Ah Eu coloquei um lá No Tinkers Ó Lá do outro lado Vem pra casa Eu quero lá No painel solar Tá vendo Eu quero na Sala de máquina Esse aqui Eu tô deixando isso Na mesma linha Não é muito bom A mineradora Deixa eu ver Aqui ó Esse aqui Eu posso estar De qualquer lugar Não preciso estar em cima Eu quero ir no botão Aqui ó Esse aqui É uma estrutura Que é formada Pelo Quark Tá Vamos lá No painel solar Mesmo que eu tô enrolando Aqui Então Vamos aqui Vamos colocar O nosso dimensional Transível Não tem a mínima ideia Como que serve Essa bagaça Aqui Deixa aqui E aqui Vamos setar aqui Ó Pra Sair energia Pra cá Ele também tem que setar Alguma coisa Aqui Pra Pra entrar Desculpa Aqui ó O pool Então ele vai enviar Energia Tá entrando energia Aqui E Vamos lá Pra baixo Aqui é onde Que vai ser a nossa Sala de mineração Galera Ali embaixo Vai tá minerador Aqui Depois eu vou Sertar ali Pra receber Aqui embaixo Eu vou tirar Você daqui Que eu não vou precisar Eu montei Essa estrutura Porque essa mineradora Ela exige uma área 7x7 Galera Uma área Não tão pequena Montei aqui Só pra Manter a mineração E tá justamente Embaixo Da nossa base Se eu pegar a varinha Que vocês vão ver Aqui ó Tá tudo aqui Embaixo Certinho Deixa eu tirar você Pra poder facilitar Pra gente Depois eu Ilumino aqui Novamente Tá Essa mineradora Ela é setada Da seguinte forma Aqui Void oil miner Só conferir aqui 7x5x7 Então são 5 de altura Tá Vamos colocar aqui ó 2 3 4 5 de altura Vamos colocar Vamos colocar Com vocês aqui ó Aqui Cadê 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 Aqui ó Void oil Mine Controller Aqui Nessa direção Por que Que ó Galera Se vocês repararem Ela tá na Bedrock Ela tem que ver Bedrock Não pode ter Nenhum bloco Entre elas Tá ok Deixa eu te acabar No meu redstone Deixa eu tirar Isso aqui Deixa eu pegar Essa parte Que você tira Tudo rapidinho Vai Pronto Vou tirar Você daqui também E nós vamos agora Com a nossa varinha Nosso velho esqueminha Vamos clicar Pra ela ir colocando Eita bosta Aí não né Que você Vamos ficar aqui em cima Já que você Não tá colaborando Conosco Eita Eu preciso Fazer um azinho Gente Viu Vou ter que ir lá Ver o vídeo do Caio Pra ver como Que faz A novasinha Dois Estrutíritos Vamos colocar Vamos colocar Colocou tudo Sobrou um Lenscore Aqui Galera Olha o laser Lá embaixo Olha Tá vendo O laser Passando Só que ela Não vai funfar Porque eu esqueci De uma coisa Muito importante Eu preciso De um baú Lógico Então vamos lá Pra você Buscar Sala de máquinas Buscar um chest Vou fazer um Do Esse aqui Small storage Crate Do Actuality Addictions Ele é bem bacaninha Tá Eu acho Ele Cabe bastante Coisa Eu gostei Eu gostei Bastante Desse Como é que era O dedo? Aqui ó Vou pegar os baús E colocar aqui do lado E Acho que funciona Sem problema Eu tô levando um baú Se não der Vamos voltar lá Pra baixo Mineradora Vamos colocar um chest Aqui do lado E Energia Galera Tem que colocar Energia Nela Então eu vou Colocar você Tá aqui Com energia E tá gastando Tá gastando Com vontade Eu vou parar Aqui um pouquinho Deixa Deixar rolando Que aí Enquanto esse vídeo Vai rodando Vou colocar O nosso Dimensional Transaver Aqui Vamos colocar Ah que susto Você tem que criar um canal Nessa Aqui Tinha Publicitinho Privateitinho Aqui vai Aqui 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 Vai receber E lá em cima Vamos voltar lá Esqueci de configurar Ela fica difícil Aqui Ela vai Enviar Aqui Ative sem sinal Energia Seleciona O canal É esse E aqui Ela vai enviar Então envia daqui E lá embaixo Recebe Sem de enviar Vamos ver se vai ter enviando Aí Sim Aí ela tá vendo Tá descendo aqui Só que Muito Enrique Que tá enviando E eu tô gastando mais Vocês podem ver Lá embaixo Então Pra poder funfar Essa mineradora Valer a pena Eu vou ter que Aumentar o tier Dessa Do nosso painel solar Porque só por isso Que ele gera muita energia Tá vendo Aqui tá enchendo Por causa do buffer Do buffer Que eu tenho lá em cima Mas agora eu vou Jabilitar a mineradora Sem sinal Ou isativo Vocês vão ver Ela não vai dar conta De manter De manter Tá vendo Aí vai minerando Pra gente Aqui alguns olhos Moshit Or Algumas coisas Aqui Eu vou deixar Essa chunk Vai estar carregada Então eu quero ver O tanto Que nós vamos conseguir É Manter aqui Com ela Deixa eu ver Tá minerando O running more Que eu vou ter que fazer Essa Vou ter que fazer A void recense Vou deixar ela Mais efetiva Tá Mais eficiente Mas vai ser tier 2 Tá Agora o nosso próximo passo É melhorar aquela energia Lá em cima Pra poder fazer A A void Miner Que eu vou fazer No próximo episódio Então o upgrade Desse painel solar Aqui Eu vou fazer Linha off Tá Eu acho Que eu não tenho Recurso pra poder fazer Ele Fazer o up Pro tier 2 Dele aqui em vídeo Eu não tenho Que eu tô pobre ainda Deixa eu ver Fazer o solar array E o tier 2 Eu vou precisar de que 24 Sature block Tier 2 Tá Mais 25 O solar cell E 4 Modifier core E o upgrade Eu vou tentar Esse aqui Que a gente vai Pro 16 RF por tic Esse aqui O tier 3 Eu preciso de redstone Às vezes eu consigo fazer Em Vamos lá O solar Isso aqui Que gasta Isso é chato De fazer É muito Clear laser Eu tenho que ir lá No deserto Buscar areia E Parar o solar controller Pra mim Fazer o tier 3 Eu preciso de 2 Desse aqui Aí eu preciso de mica Então o tier 3 Sem condição Tier 2 Dá pra fazer Então eu vou fazer Solar cell Solar panel controller Algumas coisas Dá pra me fazer Até agora Vamos lá pra baixo Máquinas Porque eu fiz as contas Erradas Quando eu fui fazer O panel solar E acabei fazendo Aqui a mais Tá vendo Então eu preciso de pegar Aqui o diamante Diamante eu tenho Um pouco aqui Mas eu tenho Bastante O do nether Que ele duplica Aí você quebra Com a picareta De fortuna E gg Lápis azule Também Eu tô com bastante Do Aqui assim Esse é do nether É só jogar Aqui na fornalha Ele vai virar O comum A gente quebra E fica de boas Tá vendo Aqui ó Vira comum Põe aqui no chão Faz um paredão Assim Eu gosto De fazer assim Aqui ó Pega eles Assim todos Vamos pegar A builda Zoland E o hammer O hammer Tá com fortuna Ele tá de boas Ó Ah não coloca Não se miserável Achei que você Era compatível Com o Ores Aí ó Só vim aqui assim Ó Quanto lápis E quanto exp Ó Tá vendo Quatro stacks Easy, easy, easy Piz Aqui Mas Aqui ó Os bloquinhos Que eu preciso Só aqui Quatorze blocos De coisa Eu tenho um stack Lá na base Do tinkers Então vamos aqui O solar tier Dois Os blocos De diamonds Que eu não fiz Aqui ó Um, dois, três, quatro Os dois aqui Que eu já tenho Ó Um, dois Um, dois Não, o contrário É um só E aqui ó Pronto Nós já temos O tier 2 Do painel solar Nós já podemos Dar up O que mais Nós vamos precisar Aqui Do Disso aqui ó Tô fazendo bastante Que legal Galera Vou dar um Upgrade nele Aqui em vídeo Vou dar um cortezinho Daqui a pouquinho De volta aqui Vocês viram Olha Não, tá dando conta De manter Galera Então vou desmanchar O painel solar Aqui ó Clicando em tudo Aqui ó Vou tirar eles Pegar os itens De volta E vamos Upar Esse solar Pênel Aqui ó Vamos Você sabe Shift Botão direito A gente retira o bloco Não precisa quebrar com a picareta Bem melhor né Acho que tá tudo aqui Então aqui ó 24 bastantes Outro bloco Solar controller Esse que eu vou ignorar Tá O tier 1 Que agora eu vou usar o outro Que eu craftei Vamos lá pra baixo Máquina Máquinas Aí Tá aqui o nosso Esse que eu vou até guardar Ele não vou usar você Por enquanto Pra gente upar Eu vou precisar dele Tier 1 Esse aqui nós temos que upar ele Pro tier 2 Tá galera São 24 tier 2 Então é só fazer isso aqui É colocar diamante Também que tem bastante Nether Ores Muito obrigado E nós precisamos de fazer mais o solar O painel solar Então aqui ó Nós temos isso aqui O que nós vamos fazer aqui Eu preciso de fazer mais 15 Tá Aqui eu peguei mais Clear Glass Eu fiz mais Clear Glass Na verdade É E você no meio né Meu filho Aqui 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 E aqui ó Vai dar 21 Que bom Iron E redstone Isso Iron Ah não tem redstone aqui Beleza Iron Isso Iron eu tenho bastante Ele tem muita pra acessar ainda E aqui ó Fiz 30 E eu precisava de 24 E eu precisava de 24 Eu fiz além do que nós precisava E o Multify Core Tinha dois sobrando Mas eu preciso só de 4 Pra esse solar Então aqui ó Tirei aqui São 24 Só mais um Não São quantos painelos Peraí 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 Eu fiz conta errada São É só isso não Solar rate Dois são 25 solar cell Aqui ó 25 solar cell Já vai dar pra melhorar Um pouquinho Não vai ser bom ainda não Que nós vamos de 1 milhão Pra 6 milhões de RF Mas vocês viram que a mineradora Ela é Muito gulosa E o tamanho desse Vamos conferir aqui Deixa eu trocar esse machado aqui Solar rate Ele requer O outro requeria 5x2x5 Esse é 5x2x7 É mais a questão da distância Então eu vou colocar até aqui em cima Aqui mesmo ó Ver se eu já consigo Craftar ele aqui em cima Ok Vamos pegar a assembly E bora lá Deixa eu ver a assembly Se tiver tudo ok Ele vai formar o nosso Ai tirei Que burra Aí Eu tenho que dar um clique nela Pela funfá Deixa eu ver Ok E ó Ficou bem maiorzinho Uou E vamos ver se tá gerando Energia Deixa eu parar aqui A saída Aí ó 6 milhões galera 6, 5 Variando um pouquinho Tá Tá direto O input máximo dele aqui é de 50 mil Ok Vai dar Já é bom A ideia é fazer bastante solar Bastante desse aqui E eu quero fazer Tá vendo porque eu vou ter que fazer Pra poder minerar Eu vou ter que fazer O próximo objetivo agora Fazer o tier 3 Que é 25 milhões de RF Mas porém Eu preciso Ah Pra mim fazer A estrutura tier block Tier 3 Essas coisas Eu já vou precisar Do mica Então eu preciso de fazer A outra Tier 3 Ainda não Ainda com hardnet Mas é pra poder fazer O controller O solar controller É que eu preciso Desses itens Solar controller Tier 3 Como eu havia mostrado Que eu preciso de mica Desse item Isso aqui é tranquilo De fazer aqui com In the Pro Nós temos a nossa Atualização Então eu tenho que Automatizar isso aí Mas no próximo episódio Nós já vamos fazer A nossa Void Or Mine E resources Vamos lá embaixo Ver como é que tá Também agora Aproveitar Que tem aqui A mineradora Tadinha Que não deu pra nada Tem um pouquinho De recurso Até glowstone Pega Que louco Mas assim Eu acho que Custo-benefício Não vale a pena Ela gasta muito Muito beberrona Gasta muita energia Se viramos Pegar um pouquinho Nós gastamos aqui 75 milhões de RF E ela minerou Tão pouco Mas como ela tem Uma forma de energia Pacífica Passiva Tipo solar Ele produz Muita coisa A gente deixar Isso no tier máximo Eu acredito Que vai ajudar Demais A gente aqui No servidor E como é serve Você pode sair Tem spot loader Carregando a chunk Então é de boa Deixa eu ver Isso aqui Eu estou no meio Eu esqueço Desse detalhe Que o mesmo Botão Que eu marco Chunk Galera É o da É o que ligue Para o vídeo Do action Então vai picar O vídeo Mas aqui Onde eu marquei Aquele E point Aqui Dentro da chunk Que está carregada Aqui Desse spot loader Então é de boa Com Por isso que eu gosto Com um chunk loader Eu estou carregando Uma chunk Estou usando Essas máquinas E lá embaixo A mineradora E o painel solar Lá em cima Então isso é Coisas que a gente Tem sempre vir Mas eu vou sair Nesse episódio Por aqui Espero que vocês Tenham gostado E até a próxima Não esqueça De passar no canal Do resto do pessoal Que vai jogando Aqui no 7x3 Kelly Strike O Reginaldo O Luik2 Ela não está gravando Não Nem todo mundo está gravando O Caio também Mas o Caio, o mestre E o Reginaldo Eu sei que está gravando O Bud Strike Também deve vir Tipo por aí E Passadinha Ela veio aqui Que ela está fazendo Tem muita coisa Bacana aqui Na 1.10 Então valeu Até a próxima Fui